Vamos falar mais uma vez de espionagem internacional contra o Brasil. Documentos vazados pelo americano Edward Snowden e obtidos pelo Fantástico mostram que dessa vez o alvo é o Ministério de Minas e Energia. E não são só os Estados Unidos que estão envolvidos. As comunicações de computadores, telefones fixos e celulares do Ministério foram mapeadas pela Agência de Espionagem do Canadá. É o que você vai ver nessa reportagem de Sônia Bride e Glenn Greenwald. Esplanada dos Ministérios, o centro do poder no Brasil. Um dos prédios é do Ministério de Minas e Energia. No andar térreo, uma sala especial. Os poucos autorizados a entrar se identificam com a digital, para que a porta se abra. Aqui dentro, um barulhão do ar-condicionado potente e em espaço pequeno, para preservar as máquinas. Por elas, passa toda a comunicação do Ministério. Telefones, e-mail, internet. E são armazenados arquivos com todas as informações sobre a energia e os recursos minerais do país. A sala, chamada de cofre, tem paredes de aço e é a prova de desastres. E não é só proteção física. É a rede mais protegida da Esplanada dos Ministérios. Tem o mesmo sistema de segurança usado pelos bancos, por exemplo. E foi mapeada pelos espiões com um nível de detalhes surpreendente. O Ministério das Minas e Energia está na mira dos espiões americanos e também canadenses. O Fantástico teve acesso exclusivo a mais um documento vazado por Edward Snowden, o ex-analista de inteligência contratado da NSA, Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Hoje, ele está asilado na Rússia. Esse documento só foi localizado na semana passada. Estava com milhares de outros, entregues em junho, em Hong Kong, por Snowden, ao jornalista americano Glenn Greenwald, o autor desta reportagem. A quantidade dos documentos são bem altas. Tem milhares de documentos. Esses documentos são muito complexos. Demora tempo para ler esses documentos, entender, para conectar todos os documentos. Nos últimos dez dias, nós analisamos e checamos o documento com a ajuda de especialistas em segurança da informação. O material que você vai ver agora é a apresentação de como funciona uma ferramenta de espionagem da Agência Canadense de Segurança de Comunicação, a CSSE. O alvo é o Ministério das Minas e Energia do Brasil. A apresentação foi em junho do ano passado, numa reunião anual de analistas ligados a agências de espionagem de cinco países. É o grupo conhecido como Five Eyes, os Cinco Olhos. Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Edward Snowden estava nessa conferência. Eu estou dividindo todos os documentos, dando todos os documentos para avisar outros países tudo o que eu estou fazendo. Um programa de computador chamado Olimpia dá o passo a passo de como foram mapeadas as comunicações telefônicas e de computador do Ministério, incluindo e-mails. O título de um slide revela a intenção da agência canadense descobrir os contatos do meu alvo, que é o Ministério das Minas e Energia. O resultado desse monitoramento é um mapa detalhado das comunicações do Ministério durante um período não especificado pelo documento. Ligações telefônicas feitas do Ministério para outros países foram usadas como exemplo. No Equador, os números chamados com mais frequência são da OLAD, a Organização Latino-Americana de Energia. No Peru, o número chamado é o da Embaixada do Brasil. Via internet, a agência canadense acessou a comunicação entre os computadores do Ministério e computadores em países do Oriente Médio, da África do Sul e até o próprio Canadá. Fiquei assombrado com o potencial poderio das ferramentas utilizadas, o Ministério das Minas e Energia como alvo, que foi totalmente dissecado. A ferramenta identificou números de celulares, registros dos chips e até marcas e modelos dos aparelhos. Descobrimos que um deles é usado pelo Departamento Internacional do Ministério. Também por telefone localizamos o outro usuário, o ex-embaixador do Brasil no Canadá, hoje no Departamento de Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Paulo Cordeiro. Procurado pelo Fantástico, ele não quis dar entrevista. Na sexta-feira em Brasília, o ministro Edson Lobão comentou o conteúdo da reportagem. Eu acho que é um fato grave que merece repúdio. Aliás, a presidenta Dilma já o fez amplamente na ONU. As tecnologias de telecomunicação e informação não podem ser o novo campo de batalha entre os estados. A própria presidente Dilma e a Petrobras, empresa ligada ao Ministério das Minas e Energia, também foram alvo da espionagem americana, como o Fantástico mostrou com exclusividade. E ambos podem ter sido espionados indiretamente com acesso aos servidores do Ministério. Os servidores são o cérebro de uma rede de computadores. Alguns desses servidores são as chamadas redes privadas criptografadas. Significa que são protegidas por uma série de códigos. Um dos servidores, por exemplo, é usado pelo ministro para falar com a Agência Nacional do Petróleo, a Petrobras, a Eletrobras e até com a Presidente da República. São conversas de Estado com estratégias de governo que ninguém deveria poder escutar. Não apenas com a autoridade superior do país, mas nós temos conversado com outras autoridades pelo sistema de videoconferência. Lamento que tudo isso esteja sendo exposto a esse tipo de espionagem. De cada quatro grandes empresas de mineração do mundo, três têm sede no Canadá. O Canadá tem interesse no Brasil, sobretudo nesse setor mineral. Se daí vai o interesse de espionagem para servir empresarialmente a determinados grupos, eu não posso dizer. As principais informações sobre reservas minerais brasileiras são públicas. Não é preciso espionar para conseguir acesso. Mas a estrutura do ministério guarda informações estratégicas. Além da Petrobras, estão ligadas ao Ministério das Minas e Energia, a Eletrobras, a empresa de pesquisa energética, a Agência Nacional de Petróleo, que faz os leilões de campos de exploração do pré-sal, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula os leilões de construção de usinas. E as informações podem servir a empresas que concorram nesses leilões. Eu acho isso gravíssimo. Isso pode dar uma vantagem competitiva a quem espiona. Claro, ela sabe o que vai acontecer antecipadamente. Isso é um jogo de bilhões de dólares, não é coisa pouca, não. É muito claro que o objetivo é econômico. Como o senhor me disse na entrevista, que eu fiz com ele três meses atrás, no Hong Kong. Não há nos documentos nenhuma indicação de que o conteúdo das comunicações do ministério tenha sido acessado. Só foram identificados quem falou com quem, quando, onde e como. Mas quem assina a apresentação secreta termina dizendo o que deve ser feito daqui para frente. Entre as ações sugeridas, uma operação conjunta com o setor da NSA americana, o TAL, que é a tropa de elite dos espiões cibernéticos. O objetivo, realizar uma invasão conhecida como Man on the Side, o Homem ao Lado. Com ela, toda a comunicação que entra e sai de uma rede pode ser copiada. É como trabalhar no computador com alguém ao lado, desbilhotando. Daí o nome da invasão. Nós estamos diante, evidentemente, de um sistema de espionagem internacional. Que tipo de prejuízo o Brasil pode ter com isso, além do próprio prejuízo de quebra da soberania e dos direitos individuais? Isso não foi avaliado ainda. Isso é uma questão que, ao longo do tempo, virá à tona. Procurada pelo Fantástico, a Embaixada do Canadá em Brasília disse que não comenta assuntos de inteligência e segurança. Em nota, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos afirma que não vai comentar publicamente supostas atividades de inteligência. E que o tipo de informação que os Estados Unidos coletam no exterior é o mesmo obtido por todos os países. A nota diz também que os Estados Unidos estão revisando os meios de obter inteligência para equilibrar privacidade e segurança dos cidadãos americanos e aliados. Já a agência canadense CSEC disse que não comenta as atividades de inteligência no exterior.